Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que se faz os desafios despertar do Groot Assim você já consegue na conta o gesto dele e também o mascote que é o Rocket Olhem só, primeiramente você tem que alcançar o nível 46 do opasse de batalha Quando você chegar no nível 46, os dois seguintes desafios vão ser liberados Lembrando que pra você fazer os dois desafios que eu vou falar agora Você tem que estar utilizando a skin do Groot, ok? Olhem só, o primeiro desafio é para você plantar uma semente em uma ilha no formato de coração Essa ilha fica localizada onde eu estou mostrando na tela, mais ou menos perto do Lítero Olímpico E visitando essa ilha, exatamente nesse local onde eu estou dançando no vídeo Vai ter a opção para você plantar uma semente É só você clicar no botão que aparecer que você completa bem de boas E o segundo desafio é para você usar o gesto do Groot no Monumento da Amizade Bom, esse monumento fica exatamente nesse local onde eu estou mostrando no vídeo Ali você vai encontrar o Homem de Feno cumprimentando o Homem de Cano E do lado deles é só você fazer o gesto do Groot que vai aparecer para você fazer Você clica para dançar, fazer o gesto Que você completa o desafio e você já libera na conta o gesto embutido dele E mais o mascote que é o Rocket Lembrando mais uma vez que para você completar esses dois desafios Você tem que estar utilizando a skin do Groot, ok? Então é isso mano, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito Então é isso mano, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui! Tchau! Tchau!